Vão se apaixonar, beijar na boca! Sem pegada dos leões! Amor não é ser vergonha entre a gente E esse término não é ressentido Você tá, ela revirou E esse sentimento perdente Só faz bagunçar a minha mente Vai passar um tempo, mas ainda não passou Eu sei que poderia menos complicar Se não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Por isso eu te peço, me peço só mais um favor Ainda não me chame de... Ainda não me chame de... É assim que ela me chamava E uma apelida carinhosa Ainda não me chame de... Ainda não me chame de... Ainda não me chame de... Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado E aceitar essa situação é uma forma de amor Por isso eu te peço, me peço só mais um favor Eu quero ouvir, eu quero ouvir Ainda não me chame de... Ainda não me chame de... Porque é assim que ela me chamava E uma apelida carinhosa Ainda não me chame de... Ainda não me chame de... Porque é assim que ela me chamava E uma apelida carinhosa Difícil de esquecer Fala de mim é fácil Difícil é seu É pra tu Onde é a apelida carinhosa Ainda não me chame de... Ainda não me chame de... Ainda não me chame de... Porque é assim que ela me chamava E uma apelida carinhosa Isso é cafu Batera Quem tá com o namoro com o tubado aí? Impacto o som Amoro com o tubado É muito ciumento Eu te amo demais E não faz isso comigo Amor da minha mãe Amor com o tubado É pra tu ciumento Terminou de novo E eu sou na mão Se é mão demais Você não acredita E não faz isso comigo Valeu meu Amor com o tubado É pra tu ciumento Quero rir Se é mão demais Você não acredita E não faz isso comigo E agora estou ouvindo Estou Pensando em você Em cada volta É um recomeço Eu te amo demais Mas eu nunca te esqueço Agora estou ouvindo Zezé de Camargo Pensando em você Em cada volta É um recomeço Eu te amo demais Mas eu nunca te esqueço Amor com o tubado É muito ciumento Terminou de novo Te amou demais Você não acredita E não faz isso comigo Quero ouvir Amor com o tubado Eu te amo Te amou demais Você não acredita E não faz isso comigo E agora estou bebendo Estou ouvindo o papo Pensando em você Em cada volta É um recomeço Eu te amo demais Mas eu nunca te esqueço Agora estou bebendo Zezé de Camargo Pensando em você Cada vez apaixonado Em cada volta É um recomeço Eu te amo demais Mas eu nunca te esqueço Tbereich É um recomeço O patrão é amor Diferença Eu prefeito do Paulo Monteiro Primeira trama Doutor Tereza Veja o coração Isso é pecada dos leões Tennis Ela me fez rolar o carro Loco eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Vim de um tênis de presente Mas que menina ainda sente Aí não aguentei, falei Quero ver o gado do gado cantando comigo assim, ó Loco pro inferno Você é uma mortícia Deixar de ser piante Eu vim mandar meu violão Largo meu chapéu pra lançar Meu Deus do céu, não deixe não Deixar de ser piante Eu vim mandar meu violão Não deixe não Largo meu chapéu pra lançar Meu Deus do céu, não deixe não Não tem amor que vai Seguirá o fim Ela me fez rolar o carro Loco eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina ainda sente Aí não aguentei, falei O que o coração sente Para o inferno Você é um amor Deixar de ser piante Eu vim mandar meu violão Não deixe não Largo meu chapéu pra lançar Meu Deus do céu Deixar de ser piante Deixar de ser piante Eu vim mandar meu violão Não deixe não Não deixe não Largo meu chapéu pra lançar Meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não Chegou o doutor Sim Alô pra mim Chegou o doutor Sim Alô pra mim Chegou o doutor Sim Eu sou conhecido como o filho Para Daniel Para Celeste É o meu pai Que me fez assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho de Doutor É o meu pai Que me fez assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como Para Daniel Aonde eu chego é só a sede Noite e dia no meio Da putaria o doutor Sim Estourou Vou dar no mar Com as choves Do meu lado São banqueiro Para, 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 para Canta grande Para, para aí Alô pra mim Chegou o doutor Sim E o prefeito é o doutor Paulo Próximo Alô pra mim Alô Alô pra mim Alô pra mim Chegou o doutor Sim Alô pra mim Chegou Para, perdão Tô conhecido Para, cara, mantera Ei, ei, ei Diferente não É estranho Com tudo Carro da mantera Ei, ei Fala que que me fiz assim Fiz modelado A paredei A minha fama agora aumentou Sou conhecido Sou conhecido como filho E o meu pai E o meu pai Me fez assim Fiz modelado A paredei A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como filho Aonde chega só Cédio Noite E a minha fama E a minha fama Tô doce E chorou Tô doce Arrumado Só cachorro Chume Amado Só maqueiro Cantou comigo O gado bravo Só vocês Quero vir Quero vir Alô pra mim Alô pra mim Alô pra mim Chegou o doce Sou conhecido como filho E o meu pai Alô pra mim Chegou o doce Falou pra mim Alô pra mim Chegou o doce Sou conhecido como filho Para a minha fama Isso não é a banda Isso é o inteiro Bora! Ei, amor Não, menino Isso é a pegada dos leões E marca o som Chegou o fim E faz uma semana Que eu tô te enganando E você não me atende Te mandam mensagens Vocês vão me avisar E você não responde E quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha Que sabe quando eu comigo Vem, diz Amor, dona do bar Que hoje vou me brinhar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Mas com a chance aqui pra ver Todo mundo vai Que se fugiu Que hoje vou me brinhar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz caixaça da minha beira Estacodinha judeira Diferente não É estranho Diferente não tem saída E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saída Que hoje eu vou me brinhar Que hoje vou me brinhar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Mas cachaça pra minha mesa E checadinho antes E saque a puta batera Mas não, esse batera é diferente Se vai gravar Se vai gravar os merões Você é aqui Só pra te ver Quem sabe canta comigo Mesmo eu sabendo E você Eu disse não se quer Nem diga Sabe que eu estou sofrendo Sem você E não me quer Nem diga Se eu estou sofrendo Sem o teu amor Por favor, esqueça Esse pavo velho Que é só se me liga Amando que o melhor pra gente É não mariscar Deixa eu te fazer feliz Tá bem, eu mesmo E vem depressa me abraçar Deixa eu amar Quero ouvir Quero te dar um Quero te dar um Quero te dar um Sucesso nosso Sentir o teu Teu calor Quero te beijar Beijão Meu amor Sentir o teu Teu calor Teu calor Quero te beijar Beijão Eu vou te E vou te amar Pra sempre Pra sempre Toca no seu coração Quero te dar um Meu amor Eu vou te Sentir o teu Teu calor Eu quero te beijar Beijão Eu vou te Vou te amar Pra sempre Pra sempre Sucesso Pegada Tocando o seu coração Tocando o seu coração Pra sempre Vem coladinho Tá bem safado Descaradinho Vem coladinho Tá bem safado Vai vai Tocando o seu coração Vem coladinho Tá bem safado Vem coladinho Tá bem safado Descaradinho Mas ela Seu achou de calçar No seu chote, muito socha Até voar o seu perfil Ela se achou, ela se achou Fazer o quê, né? Tá cansado Tá com a mão, Zé? Para que tá de chote, vem com a latinha Tá bem safado, descaladinho Tá de chote, vem com a latinha Tá bem safado, descaladinho Tá de chote, vem com a latinha Tá de chote, vem com a latinha Mas elas gostam de dançar Tô sem achatinho Muitos acham até voar o seu perfil Ela se achou, ela se achou Diz, eu tô nem aí, tô afim Eu não tô nem aí, tô afim de achar Sim Vira o pé no chão Para com a cinza, vai, aí E tá bem safado, descaladinho Tá de chote, vem com a latinha Tá bem safado, descaladinho Tá de chote, vem com a latinha Tá bem safado, descaladinho Tá de chote, vem com a latinha Mas ela gostam de dançar Tô sem achatinho Muitos acham até voar o seu perfil Ela se achou, ela se achou Ela se achou, ela se achou Sim, sim, sim Eu tô nem aí, tô afim de achar Pesado, pesado, pesado Sim, swing não, mas É diferente Esse é o cagador dos menores Vai, Daniel Chega, meu parceiro, meu neném Oi, que linda velho Essa é toda a moça Eu quero ouvir vocês cantando, Daniel Mãe, eu gravava no meu coração O tempo todo eu estava em suas mãos Pra fazer o que você quiser Eu quero ouvir vocês cantando Pode cantar Você foi despejado no meu coração Então agora Vem com a decepção Te xerobis Você Quem pegou o bravo? Ali Vem, Daniel Vem, Daniel Você Você foi Na minha vida Nossa primeira dama Doutora Daniel Vem, Daniel Parabéns, bota Ti, 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 ti Isso é pegando o seu Chora, Santoninha Mãe, eu gravava no meu coração O tempo todo eu estava em suas mãos Pra entrar, sair, quando quiser Fazer tudo o que deve vier Você foi despejado no meu coração E vai parar Vem com a decepção Quero ouvir Você Amor, vem pra cima Ei, ei, ei Campeão Pedalada E você Vai Você Você foi Na minha vida E você E você E você E você E você Enganando os leões Tocando o seu coração Para o Vini Felipe Costa Mas sobe não E vai deixar Você foi despejada no meu coração Vem com o Nandes Pra ficar bonito Quero ver só vocês Você Canta aí A pior Quero ouvir Olha que você Foi Na minha vida A pior E que linda Você E você E você Você Foi A minha vida A pior E que linda Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E meus olhos vermelhos de espelho Já foi mais feliz esse jeito Ó que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Ótimo a escolher toda essa dor Parece um pesadelo pra completar Quem saiu? Como eu vou te esquecer Tô na pior Eu tô só bom Sem dinheiro Como é que eu vou te esquecer Tô na pior Eu vou salvar É muita chuva que não deve dar Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E meus olhos vermelhos de espelho Já foi mais feliz Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa Eu tô só bom Eu tô só bom E meus olhos vermelhos de espelho E meus olhos vermelhos de espelho Eu tô só bom E meus olhos vermelhos de espelho Eu tô só bom Eu tô só bom E meus olhos vermelhos de espelho E meus olhos vermelhos de espelho Eu tô só bom Eu tô só bom Eu tô só bom E meus olhos vermelhos de espelho Eu tô só bom E meus olhos vermelhos de espelho Eu tô só bom E meus olhos vermelhos de espelho E meus olhos vermelhos de espelho Eu tô só bom Eu tô só bom Eu tô só bom E meus olhos vermelhos de espelho 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 Eu quero te procurar, mas o meu coração e o desejo na boca Eu quero ouvir comigo, e se eu te ligar Com a saudade de amar, sentindo a tua paz E se eu te ligar E se eu te ligar em distância Eu só liguei pra você Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Isso é pegada dos leões Quem gostou dá um gritão aí Eita, borrazão! E mais um? Chama! Estacladinho do dengue? Aquela ressaca de saudade, você sente? Oh, machão! Empata o som! Visualizei, mas não vou responder A minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Ei, uma lágrima minha vai ter Vai ser difícil, meu perdão Meu coração não pertence a você A minha vida linda você A minha vida linda você A minha vida linda você Diz! Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Vou me atentar nenhuma vez Filipe e não tem Você não vai na consideração Nenhuma lágrima A sentir o seu O coração não vai desejar você O que é que dá você? Me mexe o seu telefone todo Lá para o cheiro, quatro da manhã Eu não dotei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar A praxe é o bato da manhã Eu não dotei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez O que é que dá você? O que é que dá você? O que é que dá você? Vai, 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 vai A mãozinha pra cima Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som no porta-mala tocando forró pesado Foi quando eu percebi que ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chavei ela pra Eu aceito o convite e a gente vai cair ou não vá Escapa de mim e eu fico mal intencionado Coloquei a dor no banheiro, dona da sua Quando fui pra, cantei comigo, diz E a rua cheira Pode crer, você merece Chega mais, chega mais Vai E a rua cheira Tô vivendo Pode crer, você merece um prêmio Dei a rua mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Dei a rua mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Meu bandera é vagabundo Ficou meu carro rebaixado O som no porta-mala tocando forró pesado Foi quando eu percebi Nossa torta do maninho Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na vaga Descava, faz de vinho, ficou mal intencionada Coloquei a dor no banheiro, dona da sua Quando fui procurar, com a tua cara, ela fugiu Diz Da rocheira Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Da rocheira Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Dei a rua mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 O que adianta brigar se a gente não se tente Eu te explico, mas você não compreende Me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou, eu vá nascer Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e enrolar Eu tenho esses nomes, eu põe de uma teoria Vou deixar pra lá, tá aí a sua liberdade Pode aprometer, diz Segura na mão Se der uma bate Beija na boca, tira a bola Que eu não volto atrás Não perde seu tempo, segue seu caminho Aqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação Eu já sofri demais Então vai Segura na mão de outra pessoa Se der vontade Beija na voz Tira a bola Eu não volto atrás Vai Não perde seu tempo, segue seu caminho Aqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação Eu já sofri demais Essa pegada dos leões Eu já sofri demais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Nosso amor Nosso amor acabou É para você Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e enrolar A decisão já foi tomada Aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai Segura Bora neném Se der uma bate Beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás Não perde seu tempo, segue seu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação Eu já sofri demais Então vai Segura na mão de outra pessoa Se der Passeiro Pilarim É nóis Que eu não volto atrás Vai Não perde seu tempo, segue seu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho O parceiro Prefeito Doutor Paulo Monteiro Primeira-dama, doutora Teresa Deputado Federal Rômulo Bofeia Deputado Estadual Manuel Ludo Scherer Doutor Marcelo Ludo Scherer Doutor Marcelo Ludo Scherer Doutor Marcelo Ludo Scherer É diferente, vai É estranho Canta comigo, vai Canta comigo, vai E ama seus efeitos Canta, cabra Doutor Marcelo Ludo Scherer Doutor Marcelo Ludo Scherer Sem sangue Doutor Marcelo Ludo Scherer Doutor Marcelo Ludo Scherer Doutor Marcelo Ludo Scherer Doutor Marcelo Ludo Scherer